Bom gente, estamos aqui para fazer mais um vídeo aí hoje para vocês, nesse domingão, né? Há muito pedido aí do inscrito, aliás de vários inscritos, faz aí um vídeo aí comendo uma buchada de bode, que é uma das coisas que representa mais o Nordeste. Então hoje nós vamos comer uma buchada de bode nesse belo domingo aqui embaixo desse raseiro aqui no nosso terrenozinho. A chuva ainda não caiu, gente. Ontem ameaçou, caiu uma chuvinha boa. No Ouro Branco ele deu uma chuvinha boa, não foi, João? Foi. A gente foi lá no Ouro Branco buscar essa buchada e aí estava molhado. Deu uma chuvinha boa ontem de tarde. Bom gente, eu falei com a mulher lá que ela toda sexta-feira, de sexta para o sábado, ela mata a criação. Aí eu falei com ela assim, eu vou tirar umas duas ou três buchadas para atuar. Então nós trouxemos para nós fazermos em casa, para mostrar para vocês aí fazendo em casa. Então aí sim, mandando aí um abraço aí para a Rafael, que foi quem nos presenteou com esse microfone, né? Ela chama aí com o dela. No vídeo de ontem a gente não botou, gente, porque ontem não estava ventando que nem hoje. Porque geralmente esses microfones, às vezes, aqui com o lado dá um ecozinho. Então eu disse até a Elan, quando nós falamos para eles, nós falamos mais baixo um pouco. E a Elan fica meio distronto um pouco, porque ele não dá um eco. E aí é para você ver como é um presente muito gratificante. Porque no dia que nem hoje é o vento, gente. A gada jogando, ó. Então o que é que acontece? Pano com esse microfone não pega vento. Então é uma beleza, né? A Elan fica meio distronto um pouquinho. Então tá aí, gente. A gente já pinicou, mostra aqui, Elan. Estou agradecendo aí que eu falei para Rafael, né? Rafael, a Manoela, a esposa dele é Bianca. Mandou um abraço aí para ele. Mandou um abraço para a menina, né? Ela vai temperar agora isso aqui, gente. Aí aqui está o suado. Nós trouxemos duas bochadas mesmo, né? Tem uns mocotózinhos aqui, gente. Olha, mostrei, Elan. Deixa eu provar aqui. Tem uns mocotózinhos aqui dentro, ó. De carneiro, né? Para nós botar junto com a bochada. E vai ser com farofa de pão de milho. E um arroz em branco, né, Elan? É. Inclusive, a bicha está furada aqui. Estou para vir acompanhando aí. Eu já vou mandando lá um abraço aí para a Natanael, né, Jair? Ele fez um comentário tão bonito, gente. No vídeo que a gente fez ontem, que a gente se preocupa muito em fazer. O vídeo que a gente está agradando a vocês. Olha, Jair, mas já estava começando a botar cheiro verde já no miúdo, né? Para nós colocar na bochada. Já que ela vai costurar os panos e a gente vai socar. A gente vai mostrando todo detalhe para vocês. E depois sentando na mesa aqui embaixo do Juazeiro e mandando braço. Então, ele fez um comentário muito bonito aí de Natanael, né? Ele fez um comentário muito bonito. Eu falo mais baixo aí. Que a Landa disse, pode ser que deixe um eco aí e aí fica meio rindo. Pintou de Fortaleza, né? É, Natanael Pintou de Fortaleza. Ele disse, ué, não se preocupe, não. Pode fazer vídeo. Que se você perder um inscrito no modo vídeo, eu garanto que eu arrumo uns quatro ou cinco para você ligeiro. E a gente sabe, gente, que a gente, graças a Deus, todos os vídeos que nós fazemos, é muito difícil ter um comentário dizendo, eu não gostei. Mas também digo a vocês, se vocês não gostarem, não fiquem com o que é que é não, porque é assim. Às vezes a pessoa não gosta mesmo de um vídeo. Mas quantos vídeos a gente não tem bom aí, né? Então não existe. É igual uma banda de música. Hoje em dia acabou as bandas, né? Mas de premio tem as bandas. Uma banda faz sucesso com duas, três músicas. E aí o pessoal gosta de ir assistindo as outras sempre. Mas geralmente só tem uma música que estoura, né? Então só uma música estoura. E aí a gente tem um canal. A gente faz um vídeo aí que é muito bem aceito. E aí a gente não pode fazer todo o vídeo igual àquilo, não. O direito da gente deve estar fazendo vídeo direto. Mas, né? Postando vídeo todo dia. Mas aí não tem como a gente fazer todo o vídeo igual a gente. Tem de tudo, né? Pode ir botando aqui. Pode ir botando o pessoal, a pessoa temperar bem temperada. A gente já botou o cheiro verde, né? A gente vai já botar um alhozinho, quer que eu esmagar o alho? Então vai ter hoje de tudo. Não, o alho a gente bota no caldo, viu? Bota alho aqui dentro. No caldo, então tá bom. A gente faz tempo mesmo aí, né? É. Aí, ó, gente, essa buchada vai ser com arroz. Porque minha mãe, ó, o arrozinho já cozinhado, o arrozinho para o arroz. Tá dentro, já? Pode, pode, tá. Então minha mãe, ela gostava muito de buchada com arroz. Ela dizia, ó, a buchada, pra ser bem com ela, ela tem que ter o arrozinho no meio. Olha aí, ó. Tem gente que bota milho verde, né? É mais gostoso. É, olha aí, gente, como é que fica, ó. Tá botando o sal, filho? Vou botar um pouquinho de sal mais. Não. Bota sal na água, viu? Vou botar um pouquinho, não? Bota cima um pouquinho. Aí na alga a gente bota mais. É. Que já pega o gosto, né? É. Tá, mas isso aqui já também tem sal, sabia? Tem isso, tem pedido. Tem pedido, tem sal. Bom, gente, agora a gente vai costurar aqui os panos. Eu já trouxe a linha. Trouxe. Vai costurar aqui os panos da buchada, né? Sim, mandando um abraço aí também pra... Teve uma pessoa aqui. Sim? Fata Bezerra aqui do sede. Já hoje tem um comentário, não foi? Não, hein? De seu vim por indicação de Fata. Mas Fata também já tem muito arrumado. Fata Bezerra tem arrumado muito inscrito aí pro nosso canal. Então, muito obrigado aí pra ela. Que Deus lhe abençoe, né? Ela, que é o netinho dela, Heitor e Miguel, né? Então tá aí, gente. Olha os panos aqui. Tem uma que já tá tirado o... Esse... Esse coisa aqui já foi... Ela já foi feito cortado, gente. Já não mudei ele já, ó. Aqui é bem facinho. Dá pra de encher, né? Essa daqui. Tá aqui. Tá bem? Eita. Vou fora. A gente tá ventando muito. E aí... Eu já lembro pra vocês que aqui... A gente tá fazendo essas coisas assim, mas a mão da gente. Então vamos lá lá. A gente, entendeu? Será que vocês fazem essas coisas assim normais? Mas é bem... Olha aí, eu tô aí costurando algum ponto de ponto. Esse daqui eu vou enxergo. Olha aí, gente. Tô abuchado. A coisa... Mandando abraço pra Mariana Francisco também. Mariana? Mariana Francisco. É. E manda pra Silvana e Marcos. Que ela deu. Manda aí. É. Ela disse que veio mandando, né? Então abraça aí pra Silvana... E Marcos. Marcos, né? Marcos. Marcos. Forte abraço aí pra eles. É. Também por causa do Air Rosa. Ele disse que gostou também desse conteúdo. Foi. Não, foi Alex Amato. Foi. E aí, gente? Como eu tenho muito comentado dizendo que gostou... Gente, olha o vento aí. E aí? Se não fosse esse microfone aqui, ó. Jackson... Jackson... Jackson quem? Que ele falou. Que ele arranjou seis funcionários pra se inscrever. Exatamente. É Jackson, né? É. Ele disse, foi eu. Nós pensava que era a Anastasia Carvalho. É. Mas ele disse, foi eu que arrumei seis inscritos aqui da minha oficina. Exatamente. É Jackson, né? É Jackson. Então abraço aí pra Jackson. É. Muito obrigado aí, né? Eu gosto tanto do nosso trabalho e compartilhar nossos vídeos. Pedindo pra os trabalhadores dele lá se inscrever no nosso canal. Eu vou botar mais, Germano. Vai quando quiser pra botar, né? É. Então, muito obrigado aí pra Jackson. Já... Jackson. Jackson, né? É. E já aproveitando também, já mandando pra Anastasia Carvalho, né? É. É... A esposa dele, Valéria, né? Dá pra tomar aqui aqui, pra costurar? Pra botar mais. Botar mais? Pra Maria da Guia e o esposo dela, Nilton Moreira. É. É. Maria Silva e o esposo dela, Sidney. É. Né? Germano, que já tem coisa, né? Acho que tá bom, né? Acho que já. Senão não dá pra outra. É, né? Então, gente, aqui nós estamos ganhando só duas buchadas, porque a Levan não come. Só pra morrer. É. Só quem come é eu e a Germano. E aí, muito pedido pra gente encarecando. Muito pedido pra nós fazer essas buchadas, né? E aí, digo a vocês, vocês estão... Dá sempre aquela ideia de vídeo? Vocês querem ter paciência que a gente vai fazendo? Ó, e essa semana a gente vai mostrar um engenho reabadonado. Inclusive, a Germano disse que já foi lá. É, quando era molecota, né? É. Ela disse que quando ela era molecota, ela foi... Meu pai. Ela foi arrumar o pai dela. É, né? Que Deus o tenha. Ele soro lá comprar rabadura. Comprar mel. Mel, foi? Mel também. Vai cojando assim, vai. Olha, gente. Ela ficou bem cheirinha. Então, esse engenho fica aqui no Brandão. Conhecido Brandão. Engenho de Brandão. E aí, gente. Ele tá desativado há muito tempo, mas tem lá as marcas, né? E a gente vai mostrando pra vocês. Olha, gente. Já ficou fechadinha. E a gente vai mostrar essa semana, talvez... Ei, pegou o microfone. Oi? Oi. Olha aqui, Alain. Estive aqui, Alain. Então, a gente vai mostrar lá pra vocês esse engenho do Brandão. E vamos mostrar mais casa velha. Teve muitos comentários. Eu gosto muito, porque a gente lembra daquele tempo que, né? Muita gente por aí afora que morou em casa abadonada aí, que hoje tá abadonada. E ia pegando meu dedo a agulha. Mas depois tu vai voltar a agulha, droga, né? Mandando abraço pra Cláudio, Paulo Henrique e o garotinho direito. E também Paulo e Celso do Japão. Exatamente. Já hoje eles disseram, foi? Parece que nós fomos esquecidos, não, gente? Só que se por acaso a gente passar dois ou três dias sem mandar abraço, vocês podem pedir. Porque a gente manda o todo prazer. É um prazer que nós tínhamos um abraço pra vocês, né? Saber que ele tá todo dia acompanhando. Mas manda um abraço aí também pra Jorge e Sonha. Né? Forte abraço aí pra ele. Pra Eva Maria de Minas Gerais. Eva Maria de Minas Gerais. Edna Maria, né? É. Sebastião Bezerra, a esposa dele, Lauridepe e Paulo Tertuliano e a esposa dele, Cris. Professor Fabiano e a esposa dele, Dona Coca, né? É. E o professor Leandro de Riachão, né? É, o professor Leandro de Riachão aqui da Paraíba. Volto pra um outro ponto, né? É. Professor, então, é. E aí, gente? A gente vai sempre... Vocês podem ir acompanhando? Vocês que gostam de... Não, tá aqui tá bem fechado. Quer botar varreão? Não. Vai se abrir não, não, né? Olha, gente, vamos arratar bem cheirinho. Tá bem fechado. O quê? Vai acabar dando a mão. Aqui, né? Só que vai dar uma pontinha aí. É. E aí, né? Mandando abraço aí também pra Lucinha Mota, Lucinha Reis, Luz Santana. É. Tateando Sousa, né? Véria Lúcia, Maria Lúcia. Véria Lúcia, Maria Lúcia. Se por aqui a gente der algum eco aí, mas vocês estão vendo, né? A gente tem que botar o microfone hoje. Quando a gente estiver pescando assim pertinho, fazendo um vídeo pertinho assim, que não estiver ventando, a gente não usa porque ele pode dar algum eco. Aí é só mais quando tiver esse vento assim. Passar de marrado, solões comem. É. Solões costas, né? É. Então, gente, como é que nós estamos aqui debaixo desse guazeiro, tem muita mosca. A gente tem que tomar um cuidado aqui pra empacotar alguma mosca junto, né? É. Tá tendo muita mosca. Então, um vídeo que a gente fez outro, muita gente gostou, né? Esses vídeos assim, eles não são os vídeos muito estourados, mas a gente acha muito bom ler os comentários do outro dia, porque o pessoal diz, ó, me identificou demais. Que é o YouTube, ele só acha bom mais recomendar aquelas coisas que ele gosta. Coisa de novidade. E aí, não é muito novidado, né? Esses vídeos de Mostela Casa Versa, essas coisas assim, mas a gente tá sempre... Cadê o tudinho, hein? Isso aí. Não trouxe, não? Não trouxe. Tá aí. Pronto, aqui tá a outra, gente, ó. Vai costurar a outra. A gente tem que tá... Pega daqui, né? É. Isso aqui é costura assim. É. Vou pegar daqui. Pera aí, hein? Deixa eu pegar aqui. Tá, mas uma das moscas. Uma mosca vem sentar. Tá, não vai dar uma paradinha aí? E a gente vai voltar já, já, quando tiver... Já empacotando isso aqui pra não ficar muito... É... Nós só empacotando. Vamos voltar já botando ela no fogo, né? Pra aprontar, depois que tiver socado ela, já costurando ela botar ela no fogo. E a gente vai botar ela na panela. Aqui eu ia mostrar um ninho de galo campina, mas os galo campina já tiraram os novinhos. Nós vamos mostrar, né? O novinho ele tava tirando aqui em cima. Ó. Deixa eu achar aí, eu vou mostrar aí, pessoal. Galo campininho novo, já tá produzindo. Um abraço pra Juan de Jesus, né? É. E Rubinho de Jesus, né? E Rubinho de Jesus, exatamente. Eu até abracei pra eles, né? Pra Wellington de Asarela. É, e o Wellington também aqui de lava. A mãe dele cresce, e o pai dele é derroco, né? Sim. Pra que de lava. E Rubinho também pra que de lava. Eu vi ele lá em lava. Do Além Rio, né? É, do Além Rio. Eu vi ele lá em lava, tá com um pouquinho de dia. E aí ele disse, aí, ué, tu gosta mais do teu canal. Agora tu botou uma rama pra tá aqui dentro. É. Bom, gente, olha aí a mosqueta, me senta aí. Agora, né, eu vou ajudar uma rama aqui a botar a tempera, porque a gente tem o maior cuidado, mano, dessas moscas. Tá aí, ó. Tem que lavar. Bota aqui pra lavar. Lavar ela logo? É. Que é. Pegar a alga, tá aqui, filho. Passar uma alguinha nelas. Não. Aqui, ó. Vamos lavar assim mesmo, né? É. Deixa eu lavar aí. Vamos lavar? Vamos lavar? É. Olha, gente, o morcotorzinho, ó. Deixa aí dentro da água aí. Tem que preparar logo aqui. Não, agora passamos a alga na mão pra ela ficar me botando nos temperos aí e eu já vou acender o fogo, né? Uma buchada aqui com farofa de pão. Tá lá mesmo. Com vontade. Eu duvido quem disse que não gosta. Ela é rata. Ela não gosta, mas... Ela não gosta. Ela já comeu alguma vez? Nunca comeu. Gente, ela não gosta. Carne cozinhada. Carne nenhuma cozinhada, ela gosta. Olha, nenhuma. Eu não sei pro que foi. Nunca comeu e nem quer saber disso. E ele também não gosta de buchada. É, ele também não gosta de buchada. Mas é uma das coisas mais queridas do nosso Nordeste, né? É a buchada aqui, né? É. Pra acender? Pra. Então, a gente vai dar uma paradinha que a gente vai buscar mais coentas em casa. Não dá não? Não. Não, não tá rindo, né? Tá rindo. Então a gente vai buscar mais coentas em casa. É. E nós vamos já... Manda pra. Eu vou só acender o fogo aqui agora. Bom, gente, eu já acendi o fogo, né? Teve que botar aquele papelão ali. Vamos começar a preparar agora a panela, né? Porque o vento tá grande demais. O vinagre também. Agora a gente vai botar aí o sepiro aí. Tá rindo. Bom, mandando um abraço aí também pra Patrícia, né? É uma das pessoas também que arruma muito inscrito aí pro nosso canal. Tá aí o fogo, gente. Vento demais, viu? Vento demais. Então um abraço aí forte. Um abraço aí pra Patrícia. Que Deus lhe abençoe, né? E todos vocês, gente. Aquilo que a gente não estiver lembrando aqui na hora. Tem gente que a gente fala assim, né? No outro dia. Eu também arrumo inscrito. A gente tá dizendo assim em geral, entende? Mas aquele que nós estamos lembrando aqui na hora. A gente tá mandando. Mas a gente tá dizendo em geral. Pra aqueles que, né? Sempre tá arrumando aí inscrito aí. Pra todos vocês que estão fazendo isso aí. Todos quem é inscrito. Mesmo quem não é inscrito. Que tá assistindo aí nossos vídeos. Né? Abraço aí. Obrigado. Que Deus lhe abençoe vocês todos. E tamo aí. Tamo na luta aqui. Quem é inscrito. Procurando agradar vocês todos. Santo Dinho. Pega esse. Tem que ter. O quê? Mandando um abraço aí também pro meu amigo Raimundo Carvalho, né? Eu não mandei não pra ele não, né? Dona Preta, Mandeira. É, Dona Preta, Mandeira. Botou aqui dele já, filho. Quanto? Você olha o tanto. Isso tirou com o tampa e coisa toda? Não, esse não tem. Não tem tampa não. Olha o tanto. Tá bom. Ele já tem tempero, né? É. Bom, gente. O pão a gente vai fazer em casa mesmo. Porque aqui só dá pra cozinhar a buscada. E aí o pão e o arroz branco vai ser... Seu o pão e o arroz branco, né? Não tem macarrão não, não. Nós não somos muito chegar. Tem gente que diz que vocês não gostam de macarrão, não. Parece que essa pessoa desse aí adivinhou. Nós não somos muito chegar no macarrão, não. E aí... Toma aí. Vai com a coisa tirando aí. Com a menina, vai? E aí pode ir acompanhando aí. Mandando um abraço aí pra nós que já lembrou. Que não é falando pra vocês, gente. Eu falei aqui com o rapaz que tem um engenho aqui no Brandão que a Jama disse que já foi lá o maior pai dela quando ela era molequinha, né? E aí também tem umas casas velhas lá. Tem uns grupos velhos. Abadonado. Que hoje em dia... De primeiro os grupos eram tudo funcionando. Hoje em dia chama grupo, né? Que eram os colégios... Colégios, né? É, mas era o grupo mesmo. Era que chamava era grupo, né? Mas era grupo. Lá na região que nós morávamos lá, mas chamava era grupo mesmo. E aí tem uns grupos velhos abandonados. A gente vai mostrar, né? Que estudou muita... Muita pessoa aqui hoje, atudos, são casados. Formados. Formados, uns alguns formados. Outros ainda continuam na roça, que nem eu mesmo, né? Continuem na roça. E aí... A gente vai mostrar essa semana aí. Prometo a vocês, que vão ver muita coisa boa aí no canal, se Deus quiser. Quem gosta dessas novidades, né? Você vai ter um comentário. Eu esqueço como é o nome daquele rapaz lá. Como é o nome? Eu tiro... Que ele sempre... Depois que ele entrou no canal, sempre vai ficar esse comentário. E a gente tá mandando a louca aí, né? Tô lembrando. Aí ele... Sabe... O que vai acontecer ali durante o vídeo, você mostrando aquela casa velha, né? Então, a gente... Aquele suspense, né? É. Fica aquele suspense. E a gente viu que o pessoal gostou muito desse vídeo. E tem muito vídeo de casa velha, que a gente vai mandar essa semana. Deus quiser. Uma história real, né? A história que aconteceu há muitos anos, real. A gente vai fazer um suco de limão. Não tá ali acompanhando aí. A gente quer saber como é que vai ficar essa maravilhosa buchada. E eu acho que vai ficar boa. Sim, gente. E também acompanhando... É... O que é que essa buchada vai ser acompanhando? A gente vai fazer um suco de limão. Minha mãe, ela dizia... Ela gostava muito de buchada. E ela dizia... Quem bem souber, comendo a buchada, toma suco de limão. Porque a buchada, ela é muito forte. Inclusive, muita gente não gosta porque ela é muito forte, a buchada. Eu não sei o quê. E aí, eu já... A gente vai fazer um suco de limão. A gente comprou um limão lá na feira parecendo laranja. Quando eu ouvi o limão, imagina aí logo. Eu digo, é, mano? Vamos comprar esses limões para nós fazermos um suco de limão. E aí, gente. Vem a campina cantando, ó. Deixa eu ver se eu vejo o novinho, hein? O novinho está piando ali. Eu vi ele hoje, gente. Já está grandinho, já. Aquele lado agora. Vamos ver. Aquele lá, lá. Não dá para ver, né? Então, gente. Eu estou olhando aqui para ver se eu vi o galo campina. Ah, vou botando lá. Vem, vai botando lá. Pronto. Eu estou olhando para ver se eu vi o galo campina, mas não vi. A Leandro também vai. Não dá para escutar o canto dele. Não dá para o microfone. Só dá para escutar a nossa voz. Estutando desses bodes é gostoso. Bom, aqui está no jeito. Já está mais alguma coisa? Não. Não, né? Não, mas está deu. Olha se o sal está bom, né? É. Então, vamos fechar aqui agora. Vamos botar aqui. Quer mandar um abraço aí para alguém aqui? Vamos botar uma gordurinha. Sim, manda um abraço aí também para a dona Maria do Maranhão, não? Não. Dona Maria e o esposo dela, seu Raimundo, lá em São Paulo. A Raimunda Dida também. É. Raimundo Dida. É. E o esposo dela, Damião, né? Não, ué. Ela é Maria da Conceição. O esposo dela é Damião. Está aí, ó. A gente vai caçar aqui uma pução direitinho na planela para ela ficar. E vai ser show de bola essa puxada, ué. Tem que botar um negócio de modo verde. Pronto, está aí, ó. E agora a gente vai voltar já quando ela estiver no jeito, né? É. Vai mandar um abraço aí para alguém ou durante o vídeo a gente vai mandar um abraço. A gente vai lembrando, né? É. A gente vai lembrando, né? É. A gente vai voltar já mandar um abraço aí para vocês tudo e fazendo, né? Essa deliciosa puxada já putando, fazendo farofa, misturando tudo. Já já nós voltamos. Bom, gente, já vamos tirar a puxada do fogo, né? Vamos pegar aqui para formar aqui. Vou deixar aqui para formadinho, gente. A gente vai deixar o selo lá filmando porque pode... O daqui, quando ela dá um vento grande, pode você não lá cair. Vamos tirar agora da pressão. A gente vai tirar até isso que já está no jeito. Demorou tempo, viu, gente? Está com mais de duas horas, tá? Tá. Está com mais de duas horas. Minha mãe, quando ela fazia puxada, olha aí, maravilha, viu? Minha mãe, quando ela fazia puxada, o que era que ela fazia? Ela pegava, botava... Dava fervura logo. Era. De tardezinha. Era. Ela ajeitava a puxada todinha, aí dava uma fervura de tardezinha. Estou com essa que ela ia fazer puxada e dava uma fervura para no outro dia ela dizia que ficava mais mole, ficava mais saborosa. Eu acho que deve ter muita gente também que deve fazer isso aí também, né? Eu também fazia isso. Estou mais também? É. Pois é, ó. Que dá aquele sabor, né? Aquele... E cozinha mais ligeiro. Porque a puxada, ela é assim, devido, ela está bem costuradinha, então ela demora mais a cozinhar por dentro. Aquele miolo dela, né? Então a gente... A gente... As pessoas mais velhas faziam isso. Quer pincar aqui? Cora, pincar. E a gente, aquilo que eu estou fazendo é o nosso vídeo, né? Então a gente tem que botar. Nós estamos fazendo a ouvida aí, nós temos que botar no mesmo dia. Para nós fazer ontem, era obrigado a nós fazer em casa. E a gente quis só rebaixar esse vazeiro porque a primeira buchada já é boa. E no meio assim do relé, né? Não tem coisa melhor. Tempo, né? É. Mas o vento não quer deixar, né? É. A toninha solta, solta mesmo. Então não vai dar para mostrar, a Leandre comendo. A Jama foi o que? A Leandre comendo. Depois pega, filho. O filho não vai carregar para o outro lado. Não, aí já está parado aí. Eu fiz um bifinho para ele. Bifinho de que, a Leandre? Bifinho de que? Esse jeito aqui também dá o suco, ó. Obrigado. Suco de limão, viu? Nós estamos botando aqui para não cair coisa dentro. E aí a Jama foi um bifinho, porque ele não gosta de buchada. Como não? Nunca comeu. Nunca comeu. Ele também não gosta. Bota o tomate, querendo? Bota. Aí também não quer experimentar, sabe? Então, gente, eu vou botar logo aqui o caldo. O Gisele também não gosta não de buchada, não. E ela rama tudo que é cozinhada, ele não gosta. Gosto, exatamente. Só quem gosta mesmo de cozinhada aqui, aqui, lá é o marangelo. Carne cozinhada, obrigado. Ele não gosta. Então, gente, olha só como é que vai ficar essa maravilhosa. Está tudo bem da concha, viu? Aqui, meu amor. Não, mas é outra concha, que o povo diz assim, não, essas conchas de, esse zinco assim mexendo não tem como relar sempre no zinco. Vamos levar a concha aqui. Onde for, vai dar certo. Tá. Então, gente, vamos agora botar já nos pratos, né? Bota a buchada no prato, né? É, está no prato. Então, aqui já está no jeito, ó. O cara afirma só para o marangelo. Vai comer aí bem, né? Ok. A gente estava lembrando mais de alguém para mandar abraço. Abraço. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, acho que eu não mandei, não? Não, não. Mandei para a Nastase, não foi? Acho que sim. Ah, estava pegando. Tem que mandar um triscado fundo da panela. Trisca sempre. Estava querendo pegar, né? Sim. Mas a gente vê que ela não abriu. Quer ver, gente, que ela se abre. É. Porque... Mas pode ir botando aqui nos pratos, né? É. Farofa? É. É, firma, está gostoso. Não, estou por vista, hein? Um farofinho de piscuiz, gente. Não tem coisa melhor, hein? Esse é o meu prato. Esse é o de angéu. Botou a farofa que eu vou comer, mas eu acho melhor sem a farofa, né? Sem a farofa? É. Mas você já botou? Eu achei a farofa de que mesmo... Hum, tanto farofa que eu aí. É, coisa gostosa, hein? Isso, ó. Olha o ataco. É? Mais? Deixa eu ver. Tá bom, tá bom. Tá? Não, eu vou botar aqui um suquinho logo de limão. Tu quer também? Já bota logo pra tudo. A gente tem que tirar daqui de cima. Uhum. O limão, ele queima caloria. Tem gente que é boa pra cerveja, uma pinga. Mas o limão, ele é muito gostoso. Eu vou botar aqui, ó. Porque aqui deve ter que estar tudo com a alcoolidade. Um, pro modo vento. E outro, aqui pro modo... Das moscas, né? É. O modo das moscas. Bota aqui uma cunhazinha aqui, ó. Aqui? Sim. Então, gente, agradecendo o senhor Jesus por esse momento. Que nunca falta o ponto cada dia, né? Nem nossa mesa, nem a de vocês. E agora... Vamos mandar brasa, né? Domingão comendo uma buchada. Domingão comendo uma buchada de bode. Não tem coisa melhor, né? Fica maior, tem que partir, né? É. Você bota uma... É duas, você bota uma e eu com a outra. Tu quer qual? Uma perna. Essa daqui? Não. Pode falar com você, filho. Mais pequena? Não fica mais. Pai, gente, eu boto pra tu? Pode botar. Pai, gente, dividindo aqui, mas vocês estão vendo aí, que eu sei que sempre às vezes tem algum comentário. Quer o pezinho, pode? Eu pego. Não, não. Às vezes tem algum comentário que diz assim, é, o lado pegou o maior. Mas se eu não pegar, já mesmo ela me entrega. Porque sempre ela diz, não, eu come mais pouco, né? Comeradinha que é uma pouca demais. Jantar é difícil, a gente vai jantar, né? Sim. Tem gente que pensa que ela é alejante, não é muito comedor, não. Eu sou mais comedor. A gente é mais alejante, não é muito comedor, não. Agora vamos experimentar. Abre logo ela aqui, vocês veem, ó. E aí, gente, ó, que maravilha. Eu vou botar minha em outro prato. Maravilha, né? Tá bom. Então, gente, olha só que maravilha, ó. Botar minha nesse prato, ó. Eu parti bem direitinho. Ali tava no caldo, né? Uhum. Ó. Que delícia. É melhor no prato aqui, ó. É. Melhor. Tu tá nem gostoso dentro do outro, né? Alerjando, não gostava de uma coisa dessa. Nunca comeu, Alerjando. Sabe o que tá perdendo, viu? Toda a carne cozinhada dele não gosta, nem ele nem ele. Que suco maravilhoso. Tá bom? Hum. Puxando a linha aqui, ó. A linha tá todinha. O cara com o arroz assim, gente, você vê que é mió. Ó. Vai gostar. Pega esse panzinho e enfia pra cá. Delícia. Ó. Ó. Tá bom. Ficou maravilhoso, hein? Ficou. Minha mãe só gostava de buchado com arroz. De outro sabor, não é? Não é verdade? Uhum. Tu não lembra, não, que foi a pessoa que pediu, não? Lembro, não. Então, gente, é muito pedido aí dessa pessoa, faz tempo que ele pede. Aí, um dia dessa gente lê o comentário, ele disse, eu acho que tá já saindo meu vídeo aí de buchada. É pra eu relembrar o meu Nordeste. E aí, eu imagino, eu digo, é assim, aqui no Morro Branco, os... O Vé-Sogueiro, que mata a criação, já é encomendado os arrastos. Então, a gente tem que caçar um aumento, que beija certo, né? Aí, eu tinha falado também, eu disse, ó, quando eu comprar, eu vou dividir pra eu mais tudo. Aí, eu digo, não, você vai retirar dois buchados pra mim, tá bom. Mais um corinho, né? Isso aqui ia cair. Bom, a gente vai parar aí agora. Vamos voltar já em casa, mandando um abraço a vocês tudo. Bom, gente, chega na hora de nós mandar os abraços, né? Eu vou mandando pra Neném de Simar, Francieu, daqui do Cicara na Uba. E Severino e Damião, aqui da Rua do Poço, né? E agora lá, vai continuar. Vai continuar lá. Jonathan Joelma, de Pátria Alferes, no Rio de Janeiro. Cícero Saraiva, de São Paulo. Tiago Rodrigues, de Jardim, Ceará. Bernardo, de Maracanau, Ceará. Nonato e Adriano. Marlí Valmiá, o Ceará do Porto de Bahia. Cláudio e a irmã Conceição, de Calcaia, Ceará. Dona Maria, em seu expedito, de Santana do Ipanema, em Alagoas. Chico Oliveira, de Pereira, Ceará. Silvani Marcos, de Itarantim, em Bahia. Ivone Márcio, de Florel, em São Paulo. Reginaldo, esposa, Franci Valda do Cego. Luiz Enino, de São Paulo. E Miguel Paulista. Leonido, de Londrina, no Paraná. José Aparecido, de Martinópolis, em Presidente Prudente, de São Paulo. Cláudio Ezequiel, Liliane, de São Paulo. Cosme Pereira, de Mato Grosso do Sul. Everaldo Moreira, Recanto, Chiclete, Lanchonete, de Martinópolis, de São Paulo. João Batista, e Andréa, e os filhos João Victor, e Renan, de Cuité, na Paraíba. Danilo, Cláudia, Bianca, e Arthur. E de Ja... Ja... Gua... Quara, em Bahia. Jaide Medianeiro, no Paraná. E as filhas Yasmin, Stephanie, a esposa Cristiane, e Pedro, de Serra Talhada, em Pernambuco. Ei, de Tachinha Aguacara, e até o próximo vídeo.